Vitor Moretti está na nossa redação para analisar os números, está com um convidado, inclusive. Vitor, bom dia para você. Me diz uma coisa, em relação a 2014, a região fez mais ou menos deputados? Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Já vou apresentar aqui o Peter Abreu, que é consultor político. Muito obrigado, viu, Peter, pela sua presença aqui conosco. Obrigado a você, Vitor, e também a todos os telespectadores da SBT Interior. Então a gente vai começar a analisar. Olha, Casagrande, para deputado federal nós tivemos aí um crescimento. Nas últimas eleições, em 2014, a região conseguiu eleger dois deputados federais e nessas eleições, quatro deputados, como a gente pôde perceber aí na matéria que rodou agora há pouco. Ô Peter, esse resultado, o que ele representa? Ainda um número insuficiente para a nossa região aqui noroeste e oeste paulista? Muito baixo. A região precisava de pelo menos o dobro de deputados do que nós tivemos nessa eleição. E nós percebemos aqui, olha, Fausto Pinato, Geninho Zuliani, Luiz Carlos Mota e o professor Luiz Flávio Gomes. Todos ali da região de São José do Rio Preto. Ou seja, a região de Arassatuba e a região de Presidente Prudente, essas regiões não conseguiram eleger nenhum deputado federal, né? Exatamente. Nós ficamos aí desfalcados, tanto nas duas regiões, Arassatuba e Prudente, como você disse, o que demonstra uma falta de movimentação política maior por parte desses candidatos locais. Quer dizer, faltou mais empenho e faltou também, principalmente, para o eleitor olhar um pouco mais para a nossa região. O eleitor acabou descarregando muitos votos em candidatos de fora, em candidatos famosos e se esqueceu de votar nos candidatos locais. E aí a gente vai agora na parte para deputado estadual, que é um número assim que a queda foi muito grande. Em 2014, foram eleitos 11 deputados estaduais na nossa região, né? E nestas eleições, assim, apenas seis deputados. Isso demonstra que o eleitor ainda não consegue enxergar essa parte da importância de se votar em um candidato local, um candidato da sua cidade. Por isso que a gente pode analisar esses números aí, quase metade, né, Caio? Eu culpo, na verdade, em parte os eleitores, mas também em parte os próprios políticos. Enquanto nós tivermos uma classe política totalmente mais preocupada com a vaidade, ou seja, em não deixar com que outros políticos se destaquem na região para lançarem mais candidatos e, assim, impedir que esses candidatos se elejam, nós vamos continuar sofrendo com a falta de representatividade. O que as cidades deveriam fazer era uma união entre as classes políticas, determinar quais são os candidatos mais fortes e apresentar isso de forma clara para a população. Ou seja, quem é que realmente tem condições claras de eleição. Com certeza, com uma ação dessa partindo da própria classe política, os eleitores estariam mais predispostos a, então, votar nesses candidatos. Ô Peter, você tem uma estimativa? Se esses votos da nossa região fossem transferidos aqui para os candidatos da nossa região, a gente conseguiria eleger quantos deputados você tem essa estimativa? Com um trabalho bem feito, enfático e outra coisa, com candidatos apresentando propostas reais para que se atenda às reais necessidades da comunidade local, pelo menos dois candidatos na região de Laçatuba a federal e quatro a estadual, nós temos condições plenas de eleger. A gente fala muito da renovação política, se falou muito durante toda a campanha desse primeiro turno, a gente percebe aqui nomes, pelo menos aqui na região, velhos conhecidos da política regional. Como que você avalia essa questão da renovação política? O que aconteceu? Na verdade, o que houve foi o que eu acabei de dizer. Apareceram muitos nomes novos, mas sem nenhum cunho de trabalho expandido por toda a região. Consequentemente, esses nomes que já tem trabalho realizado, que já tem ação em toda a região, esses nomes acabaram tendo maior votação do que os candidatos novos. Tá certo, Peter. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Eu agradeço a vocês e aos telespectadores do SBT. Casa Grande, eu volto aos estúdios. Tá certo, Vitor. Obrigado. Agradeço também ao Peter pela participação aqui com a gente. É fundamental fazer essa análise com quem entende, para que consiga traduzir esse cenário. Se por um lado, deputados federais não fizemos mais na região de Rio Preto, por outro, tivemos uma queda aí na Assembleia Legislativa do Estado, o que vai impactar em relação a verbas que são enviadas, as emendas que são enviadas aqui para a nossa região. A gente tem que acompanhar. Fizemos aí uma campanha bem incisiva ao longo de todo esse período eleitoral, mostrando os pontos positivos pelos quais é importante eleger candidatos da região, mas nós fizemos aí um balanço mostrando que entre os cinco primeiros mais votados na nossa região, não foram todas as cidades que tiveram candidatos locais. Muitas investiram em candidatos aventureiros que vêm para a região pegar voto, mas tem base eleitoral em outras partes do Estado, que é uma pena realmente muito grande, que acaba atrapalhando o desenvolvimento aqui do nosso Oeste e também do Noroeste Paulista.